Existe um peixe nativo da floresta amazônica que se tornou uma praga em toda a América do Norte, destruindo espécies nativas nos rios e lagos. Hoje, esse peixe representa cerca de 70% das capturas diárias dos pescadores em Tabasco. Por muitos anos, esses peixes não eram nem comprados nem consumidos. No entanto, isso está começando a mudar. Um empresário na Califórnia descobriu uma forma de transformá-los em petiscos para cães. O único problema é retirar esses peixes das redes. Pois suas barbatanas e escamas ásperas podem cortar a pele e eles costumam romper as redes. Diferentemente do Brasil, onde são nativos, nos Estados Unidos esses peixes são chamados de peixe-de-abo. Atualmente, cerca de 50 pescadores que trabalham nessas vias navegáveis capturam aproximadamente 2 toneladas desses peixe-de-abo por semana. Com a crescente popularidade dos petiscos feitos a partir do peixe-de-abo, é possível que mais pessoas venham a conhecer essa espécie e seus impactos ambientais.